e beleza mano vamos continuar aqui vambora e como saque no tec que vai não 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 deixa eu passar cara deixa eu passar e eu mais coisa para fazer tem uma vendinha aqui mano é onde que é o meu parceiro e ele achou que eu ia roubar ele né mano calma massa energética eu vou pegar algumas o remédio estanque sangramento vai isso aqui eu vou ter que pegar bastante mano e o luffy é especialista em caçando na batalha vai que maduras vou pegar mas ninguém é queimado é isso daqui pode acontecer e eu vou pegar bastante tá bom tá bom chega cara uma coisa que eu vi que eu tava mexendo aqui é que quando você vai no menu aqui ó eu não sabia disso isso melhoria de habilidade eu melhorei algumas coisas aqui e é isso cara eu não sabia que podia fazer isso velho e eu tava dando muito mole e não eu não quero lutar com vocês eu não vou pegar eu não vou pegar Você vai dar merda, mano. Nossa, são só duas pessoas, velho, contra o Crocodile. Não, não faz isso não, Nami. Não confia tanto. Cara, Nami me quebrou, velho. Ah, pelo menos o Luffy vai também. O Luffy não, o Sofie. Por isso que tem que estar todo mundo junto, velho. Não. Nossa, que merda, velho. O que é que você tá falando aqui? O tempo mortuário é um cemitério onde a família real descansa eternamente, não é? Parece um pouco errado entrar. É aqui que o rei descansa? Então é por isso que a grama aqui é tão confortável. O quê? Você dormiu aqui, Luffy? Não conseguia me mexer depois de lutar tanto, então tive que tirar uma sonequinha. Então era isso que você estava fazendo. Tchau, enquanto era. Agora era o Great Basta. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Ó, juntou todo mundo de novo. Cara, eu achei que ia se separar, mas tá todo mundo junto, mano. Beleza, mano. Deixa que eu vou mais fundo. Ah, não vou salvar, não. Não vou salvar assim. Vai que eu posso morrer. Ai, peraí, peraí. Cara, quem puder já vai deixando seu like aí, se inscrever no canal, beleza? Às vezes eu esqueço de pedir, véi. Cadê o Zoro? Qual o problema? O que você parou? Eu entrei no Baroque Homes para ler o... Sei lá o quê. Eu cometi tantos atos horríveis para conquistar esse objeto. Objetivo. Como ajudar o Crocodile a dominar um reino. Mas tudo isso está no passado. Sim. Eu não sou o que eu já fui. Isso é verdade. Ah, mano, já vem esses bichos chatos, véi. O, o... O, 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 o. Asi-moto-no-se-kiba-n-ga-switch-dat-ta-mita-i-né. Ah, não, eu tenho bom. Ah, calma aí. Tchau, tchau. O que vocês são? Valeu, vamos lá, Zoro. os bichos tão bem forte, hein, vai o que que eu falo aqui, ei, tem algo ali em cima, são os anéis, são os anéis os anéis, o que fazem ali, o Luffy aí, aí o que que eu faço aqui, mano? ó, eu tinha que pisar nesse aqui primeiro não é que eu faço aqui? Sim. O que é isso? Deixa eu ver o que tem ali embaixo Pode ter coisa boa Ou não Mano, o chope é muito fofo, véi Merda, tem um negócio ali, ó O que foi? Tá, este é o nível mais fundo do tempo mortuário Eu suponho que se operar aquele mecanismo, ele abrirá um caminho até a chave Certo, vamos conferir Ah, já vem, já vem puzzle Ah, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá Vamos habilitar os outros Mano, essa Robin tá viajando, hein Tá, tá 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 e vai daí cem gol e na rixa de mão que eu vou ler o seu que não é só de sucesso oi 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 tem como voltar rápido não né Eu acho que tem como sim Aí já chegamos Já chegamos aqui já Nós salvamos Olha, é um宝箱! É, se tem que ter a porta no chão, vamos lá. E eles conseguimos. Agora pra voltar vai ser difícil, hein? Ah, me pegou, véi. Nossa, que raiva. Mas o bom que tá me dando muito XP, véi. Eu tô evoluindo bastante. Aí tá bonita. É um personagem para comer. É oi, vamos. A bruxa da água. O perfecto. A bruxa do Jogno. Astássaros. A bruxa do Jogno o Vasco do Jogno. que isso é muita coisa Boa Zoro Pera, não tem nada aqui, vai Desci aqui à toa Caminha aqui, sim Cara, eu tinha que subir, mano, mas Tô indo cada vez mais fundo Esses bichos também estão enchendo o saco, mas Eu tô gostando, tô gostando Agora o game é muito, não Cara, como é que eu faço pra voltar rápido, velho? Eu fui muito fundo aqui Tá, vou ter que subir, né? Vai liberar lá em cima Merda Agora eu vou tentar o seu poder Agora eu vou tentar o seu poder É isso aí. O... Abre-se... O que é isso? Abre-se! 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 O que é isso? o zander boleto e o mananã me eliminou geral o dói o correga ue zari e com nato grude mando com chinei e eu não quero sai 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 por aqui mano que eu tenho que ir não peraí troca para ele não é o cara eu tenho algumas coisas tá carinho eu acho que eu não comprei nada que alvo que é essa e ele disse para não tocar porque usam para descarregar mercadoria a gente vai subir nela e nem como subir vai tá então vim aqui eu mantém vários lugares que isso não faz nada vai tem que ficar parelho aqui ó valeu falou amigão peraí onde que é a porta mesmo ah não peraí aqui tá vou ter que voltar mais tô muito perdido aqui mano não 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 não